Cadê meu papelão? Vou estar aqui descansar um pouco Ó o coronavírus aí cara, o coronavírus aí corre, corre cara, corre Para Sofie Ô o coronavírus Léa Sofie, calma Sofie Tá chorando por quê? Tá chorando por quê Luar? Mas o coronavírus tava onde? Mas você viu ele lá? Ele tava onde o coronavírus? Ele tava lá no morro Lá no morro? Tava lá naquela pochila Vamos lá Eló, me mostra lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá pegar o coronavírus cara Pode chorar rapa, vamos lá pegar ele Larga ela, larga Eló, larga Calma aí, calma aí rapá Opa, ele é em cima Opa, ele é em cima Tchau, tchau.